Muito bem, nós recebemos aqui em nossos estúdios a presença do Paulinho, Paulinho que é conselheiro do Conselho Tutelar de Ibitinga para nos falar sobre a proposta do princípio do mês do amor exigente. Ele como um dos voluntários do AE, que participa aí semanalmente das reuniões que acontecem às terças-feiras em Ibitinga, vai nos falar sobre o mês de maio onde temos como princípio a culpa. Paulinho, nos fale sobre um pouquinho desse tão importante sentimento que cada indivíduo vivencia, que é falar de culpa. E para isso, qual que é a proposta do amor exigente quando aplica esse conteúdo e esses princípios? Bom dia Dani, bom dia a todos que estão assistindo, quem está nos ouvindo. Esse mês a gente vai falar sobre o princípio da culpa. Na verdade a gente trata esse princípio da culpa como princípio libertador. Por quê? Porque a gente entende que ao longo da nossa vida a gente carrega fardos desnecessários. A gente já carrega fardos pesados demais pelas situações que a gente vive no dia a dia. Então a gente trabalha nesse princípio a diferença entre culpa e responsabilidade. A culpa ela nos trava, a culpa ela nos intimida, ela nos deixa sem ação. Quando a gente entende que nós temos responsabilidade sobre os atos, a gente entende que a gente tem que consertar, que a gente tem que fazer alguma coisa. Culpa, a gente trata a culpa como algo que você faz porque você quis, para prejudicar uma pessoa. A gente tem tratado com famílias que, principalmente mulheres, levam sobre as costas a culpa de ter destruído o lar. Sendo que na verdade não foi algo premeditado, não é algo que ela quis. Então assim, a gente trabalha a questão da responsabilidade. Temos a responsabilidade sobre os nossos atos e vamos fazer de tudo para consertar. Então esse é o principal ponto, a gente entender que não somos culpados, mas somos responsáveis. E quando a gente entende isso, a gente consegue agir para poder consertar o problema. Muito bem. Sobre o princípio da culpa, todas as terças-feiras durante o mês de maio o AI apresenta. Isso, a cada semana é uma pessoa diferente que vai levar a sensibilização. E se você quiser saber mais, se você carrega um fardo pesado de culpa de alguma coisa que você acha que você cometeu, participa com a gente, você vai ver que isso vai te libertar, você vai sair de lá muito mais leve. As reuniões do Amor Exigente acontecem às terças-feiras no antigo Colégio Objetivo, hoje é o projeto Crescer, da Prefeitura Municipal, e fica na Avenida do Parque. Todos estão convidados, inclusive famílias com crianças, podem levar porque tem uma equipe de voluntários que acompanham e fazem, desenvolvem atividades com as crianças. Outra atividade importante que nós teremos do Amor Exigente será um evento que vai se realizar aqui em Bitinga. Conte-nos sobre este evento. Então, esse evento vai ser realizado na próxima quinta-feira, dia 11 de maio, na Escola CIEI, já vou passar o horário, às 19h30, às 21h30, lá no Jardim Natália. Qual que é a proposta desse evento? A proposta do Amor Exigente é promover um encontro entre os grupos sociais que já trabalham em prol da sociedade, para um tempo de reflexão. Por quê? Fala-se muito nas mudanças que a gente tem vivido, que a gente tem enfrentado, mas poucos de nós paramos para pensar no que ainda está por vir. Essa semana saiu um estudo na Universidade da Califórnia, que diz que crianças nascidas em 2017, talvez nem tenham oportunidade de dirigir carros como os nossos. Por quê? Diante do avanço, vai ser tudo automático, tudo automatizado. Então, assim, nossa, é algo legal, é um avanço, é a tecnologia. Mas a gente precisa parar para pensar que quando se trata de futuro, nós vamos fazer parte dele. E como que a gente vai estar nesse futuro? Uma coisa que a gente precisa se atentar. O mundo, as pessoas, os relacionamentos, tudo muda. E muda muito rápido. Os choques de valores entre uma geração e outra é algo gritante, é algo muito grande. Hoje em dia, a gente vê famílias em que os avós são obrigados a cuidar dos netos porque seus filhos se tornaram adultos e maturos e que não dão conta do recado. Então, alguém tem que assumir esse papel. Então, são papéis invertidos. E a responsabilidade do amor exigente é? A responsabilidade social é construir pontes, é ajudar com que haja a reconstrução da identidade, da autonomia do indivíduo, seja ele criança, jovem ou adulto, para quê? Para que a família volte a funcionar. A instituição família não seja algo falido, como todos têm falado, para que ela volte a funcionar. Por isso a gente trabalha questões como diálogo, verdades, valores, vínculos restabelecidos, reciprocidade, para que isso não se perca mais diante das pessoas. A gente entende que esse construir pontes é um trabalho que necessita de muitos braços. Por isso, a gente está promovendo esse encontro, para que juntos a gente se torne mais forte, que a gente consiga encontrar novos caminhos. A gente fala muito em, ah, mas a globalização tem ferrado com tudo. Mas o que a gente vai fazer? Cruzar os braços e ficar reclamando? Não. Nós temos aqui promover ações que visem a sustentabilidade, a promoção da vida, a diminuição da violência doméstica, que é algo que tem acontecido constantemente, a vulnerabilidade de crianças. Então, assim, esse evento busca a gente sentar, conversar num bate-papo legal, para a gente poder buscar soluções de melhorar a nossa cidade, a nossa sociedade. A palestrante, o nome dela é Maria Isabel de Oliveira Massoni, ela é de São José do Rio Preto, ela é professora universitária aposentada, tem doutorado em linguística e interpretação de texto, ela faz parte da equipe nacional de prevenção e, recentemente, ela esteve em Tocantins, na cidade de Palmas, num evento internacional, o Congresso Internacional do Amor Exigente. E a mesma palestra que ela levou lá é o que ela vai estar trazendo aqui. Então, aqui fica o meu convite para toda cidade, entidades, igrejas, grupos de apoio. Você que sente a necessidade, que acha que pode contribuir para tornar a sua cidade um lugar melhor, você não está nem convidado, você está convocado a fazer parte junto com a gente. Quinta-feira, 11 de maio, das 19h30 às 21h30, o evento é totalmente gratuito e a gente espera por vocês. Tá certo. Paulinho, muito obrigada. E nós temos aí essa informação também sendo veiculada em nosso Matutina Rio, Jornal da Manhã e aqui no Portal Ternura.